Folclore do Minho, Folclore das Ilhas, da Apulha, do Algarve, realmente é um canal que tem de tudo. Então vocês querem acompanhar, entrem no nosso canal Portugal Canta Brasil. Temos o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok, tudo levando o melhor da música portuguesa. E olha, falando de Norte Assuz Portugal, vamos agora ao quiz do nosso programa. Daqui a pouquinho teremos notícias de Portugal, notícias do futebol português, o clima em Portugal e muita música boa. Teremos a próxima música, inclusive será uma música com o Canário e com o Jorge Ferreira, que os nossos amigos e amigas vão gostar muito, que é uma música linda, linda, linda. E teremos muita coisa boa no nosso programa. Mas para já vamos ao quiz do nosso programa, com o oferecimento da Simões Eurotour Viagens e Turismo. Como você que quer ir a Portugal, que quer passar pela maioria desses locais que a gente fala aqui semanalmente, nessa brincadeira que a gente faz desse quadro, que é o nosso quiz, né? Que é, a gente fala o nome do local que está comemorando o feriado municipal essa semana. E aí o Simões e o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, tem que adivinhar, ou se sabem, né? A qual distrito pertence esse local que está comemorando o feriado municipal. Então vamos ao quiz do programa Portugal Canta Brasil! Vamos então, Sr. Simões, são dois locais que comemoram o feriado municipal do dia 22 hoje até a sexta-feira, dia 28. Começando com o dia 22 hoje, um local que se chama Grândola. O senhor sabe a qual distrito pertence... Grândola? Grândola. Grândola, se eu não me engano, é Évora, não? É Alentejo. É, Grândola pertence ao distrito de Setúba, Alentejo, pertence a Setúba, ao Baixo Alentejo, inclusive um local que tem 13.800, na última pesquisa, 13.823 habitantes. Então, a população lá em Grândola. O senhor sabe qual é o gentílico de quem nasce em Grândola? Grandolense? Grandolense, tá certo, tá certo. Um local realmente muito, muito bonito. E no dia 27... Aliás, o senhor, a excursão passa lá. É Grândola, Grândola é uma vila, é a vila de Grândola que deu inclusive a música, né? Do Zeca Afonso, né? Pra Revolução dos Cravos. Ah, maravilha, maravilha. Muita informação então aqui no nosso programa Portugal Canta Brasil. E a gente vai agora ao próximo local que comemora a feriada municipal, que é no dia 27 de outubro, Lagos. Um local que se chama Lagos, que é a festa de São Gonçalo de Lagos. Você sabe a qual... Mas, Júnior, Lagos tem muitos lugares que tem Lagos. É, exatamente. Pronto, a excursão passa em Lagos, no Algarve. Mas eu acho que tem Lagos também no Jassô. É no Algarve, tá certo, é no Algarve. Esse Lagos que tá comemorando o feriado municipal, dia 27, pertence ao Instituto de Faro, que fica, assim, no Algarve. É um local que tem uma população de 33.500 habitantes. E o senhor sabe o número, aliás, o número não, o gentílico de quem nasce em Lagos? Lagense? Lagense? Não, é. Também não. Não? Não é Lagense? Geraldo, além de Caratinga, tu acha que quem nasce em Caratinga, quem nasce lá em Lagos, sabe como é que se chama a pessoa que nasce em Lagos? Lagense, não, né? Não, não é. É Lacobrigense. Aliás, é Lacobrigense. Nossa, isso é um palavrão, hein? É Lacobrigense. É o gentílico de quem nasce em Lagos, lá no Algarve. Vamos, então, no prosseguimento, então, o nosso programa. Tô escutando já o Geraldo aí, o nosso sonoplasta, nota mil. Parece que ele tá dando pipi aí. O Geraldo, vez ou outra, gosta de dar um pipi. Mas, olha, vamos, então, prosseguir com o nosso programa. Foram esses dois locais que comemoraram, aliás, que vão comemorar a feriado municipal durante essa semana. E semana que vem tem mais aqui no nosso programa. Seu Simões, vamos falar, então, da Simões, Eurotu. Quem quiser ir a Passa 4. Lembrando que temos um número X de 4 que já está quase lotado. As pessoas que quiserem ir, a gente quase um mês antes da viagem é capaz de, nas próximas semanas, já estar fechando o grupo. Então, quem quiser pode entrar em contato, não é isso? Exatamente, de 28 de novembro a 2 de dezembro, de segunda a sexta-feira, pensão completa, Hotel Recanto das Hortências, o hotel mais simpático de Minas Gerais. Nós vamos levar um grupo legal, um grupo onde as pessoas gostam muito de viajar, as pessoas gostam muito de ir para a Passa 4. E esta é uma época das mais bonitas, porque o hotel fica todo ornamentado, é muita iluminação, as raros, o lago, enfim, é bonito. A ornamentação do hotel e a iluminação é realmente fora de série. Então, se você quer ir conosco para a Passa 4, se você quiser ir a Passa 4, você, logicamente, a gente vai sair numa segunda-feira, dia 28. Na terça-feira, no dia 29, nós vamos a São Lourenço. Na quarta-feira, dia 30, nós vamos à Aparecida do Norte. E no dia 2, sexta-feira, após o almoço, retornamos ao Rio de Janeiro. Lembrando que é pensão completa, café, almoço e jantar. Está praticamente tudo incluído. E você faz uma viagem super gostosa. Mas se você planeja ir às Serras Gaúchas e ao litoral catarinense, em fevereiro, na época de carnaval, nós vamos para as Serras Gaúchas, Gramado, Canela, Caxias, Garivaldo, Leandro Gonçalves, enfim, às Serras Gaúchas. Depois retornamos pelo litoral catarinense, uma viagem de 11 dias. Você pretende ir em março ou passa 4? Você, em abril, aéreo, Brasília, Pai Eterno, em Goiânia, e Caldas Novas também, em Goiânia. Vamos num domingo, retornamos num domingo, uma viagem aérea, Rio, Brasília, de avião. E depois, de Brasília ao Rio, novamente, aéreo. Se você quer ir a Portugal, essa viagem que já é super maravilhosa, uma viagem que as pessoas adoram, Portugal do Norte a Sul, Magília da Madeira, e Santiago de Compostela, na Espanha, 20 dias. E depois, se você quiser permanecer em Portugal, a sua passagem lhe dá direito a isso. Você só fala o dia que quer retornar, e nós emitimos o bilhete para a data que você desejar. Então, maior informações, faça igual o Sr. João Júlio Pinho, aí do Cascadora, bateu aquele papo comigo, ficávamos 46 minutos no telefone a quem vai tendo papo, né? E ele deseja ir a Portugal. Enfim, se você quer ir conosco e quiser maior informações, você pode ligar após o término do nosso programa, você pode ligar à noite, você pode ligar a sábados, domingos ou feriados para o 2569-5932. 2569-5932. Ou 2199-850-2636. Este é o WhatsApp. 99-850-2636. 363-636. Telefone facílimo descer, logicamente, você decorar esse número, você automaticamente guardar esse número para você. 99-850-2636. Você liga e eu lhe forneço mais informações à nossa viagem. É, senhor Simões. E olha, vamos fazer o seguinte. Vamos à próxima faixa musical. Vamos a mais uma música muito bonita. Aliás, uma música que tem uma curiosidade, né? A gente... A gente... Alegria, inclusive, eu aprendi para o nosso sonoplástico a preparar os dois áudios, porque é um dueto, na voz do grande Jorge Ferreira e do grande Augusto Canário, né? Eles gravaram essa desgarrada, essa brincadeira. E o mais curioso é que fizeram a gravação dessa música sem estar juntos, né? Eles não se encontraram nenhuma vez para gravar essa música. O Jorge Ferreira, como eu falo constantemente no nosso programa, ele mora em Boston, nos Estados Unidos. E o Canário, em Portugal, em Vila Nova Danha, em Minho, né? E gravaram essa linda música sem se encontrar. Para você ver, hoje a internet é algo... Algo... Pronto. Algo que facilita muito. Nós aqui do programa mesmo, desde 2020, fazendo o programa em home office, né? A gente hoje tem a aparelhagem toda em casa, né? E eu aqui no bairro do Rio de Janeiro, o senhor Simões, e eu do bairro, o nosso onoplástico da nota mil geral, dali, arrumando os microfones na metropolitana, e a internet faz essas coisas, ajuda, facilita, não tem fronteiras. Então, vamos a essa próxima faixa musical na voz do Canário, do Jorge Ferreira, nessa música que se chama A Velhas, do programa Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Eu quero enviar um abraço a todos esses portugueses que almoçam espalhados para aí, e não só a todos os brasileiros que escutam esse programa, incluindo vocês aí. Um grande abraço que haja de tudo de bom, sinceramente, muito obrigado por esta oportunidade que vocês me deram, porque eu sei que o tempo da rádio é sempre um tempo contado até o último segundo, e sinceramente, obrigado. Alô pessoal, daqui fala o Augusto Canário de Portugal, para mandar um grande abraço para o meu amigo Simões, e dar-lhe os meus parabéns por este grande programa, Portugal Canta Brasil, muita alegria, muita música. Um grande abraço amigo Simões, um grande abraço ao Júnior, um grande abraço a todo o staff, e muito especialmente, um grande abraço a todos os ouvintes. Continua porque Portugal Canta Brasil é chuchu beleza! A emoção rola solta no ar com Antônio Simões e Simões Irmão. O Jorge Ferreira esta é a vez primeira que eu vou cantar contigo. Te saluda o canarinho que é das terras do Minho, como é que estás, bom amigo? Eu canto à desgarrada daquelas mais picadinhas, mas aquilo que eu gostava era cantar umas velhinhas. Bem, haja amigo canário, jamais diria ao contrário, eu começo sempre assim. Não sabia que gostavas de cantar velhas e bravas, isto é surpresa para mim, olha que isto é que é ter sorte, acreditem, meus senhores, vamos ter velhas do Norte, da América e dos Açores. Não são coisas de doutores, essas velhas dos Açores, são coisas de repentistas. São velhas, mas são valentes e nas artes competentes, ai que velhas estão ariscas, mas as velhinhas do Minho, quando é hora da verdade, também dão o seu jeitinho, fazem ver a mocidade. As velhas açorianas, são como as americanas, têm sempre mil queixumes, gostam de marcar presença, são ativas por nascença, e sofrem muitos arduos. São velhas como o Alemão, da com tudo bem assaiado, e os velhos que por lá andam, não dão conta do recado. Ai que velhinhas tão queridas, que querem ser raparigas, sempre prontas para o derriço. Mas as pobres coitadinhas, para parecerem novinhas, já têm tudo postiço, mas os velhos cá do Norte, não são nada esquisitos, e quando lhes peguem o forte, põem as velhas em fanínicos. Uma velha aí do Minho, encontrou-se no caminho, com uma velha açoriana. Os velhos ao lado riam, que as velhas não se entendiam, mas que coisa de bacana. Meu avô José António, como tem bom coração, ofereceu o seu microfone, para fazer a tradução. Essa velhinha do Minho, disse para o teu aborzinho, ó senhor tenha juízo. Você já está velhote, e o microfone é francote, e eu até a sua corrente, diz que um velho de Viana, as velhas tanto admira, pegou uma velha açoriana, e por lá dançar o vira. Meu avô tocava trombone, e toava o saxafone, na banda da freguesia. Meu avô muito ralhava, o avô nunca tocava, as notas como devia. Meu avô lá lhe ensinava, as notas do réu ao tom, enquanto ela segurava, o instrumento ao meu avô. Tua avô, a suriana, um dia veio a Viana, à senhora da agonia. Meu avô era gaiteiro, e andava o dia inteiro, a tocar na romaria. Tua avô pôs-se a avançar, e tanto o rudo pião, que acabou me a tocar, na gaitada do meu avô. Meu avô era eletricista, nesse campo era um artista, e também a rádio desconcertava. Tua avô pediu-lhe um conselho, a respeito do seu aparelho, que quase nada tocava. Meu avô disse, Tem pena do seu rádio não tocar, deve ser falta de antena, leva a mim a experimentar. Há vários tipos de antenas, há grandes e há pequenas, de encolher e extensíveis. E há antenas engraçadas, que andam tão disfarçadas, que se tornam invisíveis, mas as velhas dos Açores, também dão o seu jeitinho, gostam de antenas maiores, nos velhotes que há domínio. Gosto muito de velhinhas, em quadras engraçadinhas, é uma moda tão boa. E canário, meu amigo, gostei de cantar contigo, mas o tempo não perdoa, este pouco divertido, até me trouxe saudade, contaremos mais amigo, noutra oportunidade. Portugal, Santa Brasileira, o melhor da luta, a porto entra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ÁGUA PASSA 4 É BEM LEGAL ÁGUA MINERAL PASSA 4 ÁGUA ESPENSACIONAL Mira Serra Parque Hotel, você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real, luz, conforto e qualidade, aí um dos hotéis mais completos do Brasil. Apartamentos luxuosos e confortáveis, parque aquático, quadras polidesportivas, sauna e muito mais, o cardápio é maravilhoso. Rua Capitão Nicolau Mota, 629, PASSA 4 Telefone Operadora 35 3371 5050 Hotelmiraserra.com.br Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil. Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa e também o programa na íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no YouTube. Hotel Recanto das Hortências, o hotel mais simpático do sul de Minas. O Hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de PASSA 4. Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva. Telefone 0 operadora 35 3371 4929 O Hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa, com certeza, e tem na sua administração o meu amigo Diamantino Oliveira. Rita de Cássia, gastronomia, almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas, café da manhã, doces em geral. Padaria e confeitaria mais bela da Tijuca. Rua Conde de Bonfim, número 28, na Tijuca. Telefone 2264 1517. Direção dos amigos Lurdinha e Luizinho. Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo. Procure agora mesmo Simões Eutur Viagens e Turismo. 2569-5932 ou 2234-2084 ou acesse o site simõeserotur.com.br Simões Eutur, cada vez mais perto de você. Casa Coqueiro de Alimentos Sortimento e Preços Baixo o ano inteiro. Casa Coqueiro O seu macro estoque é um só estabelecimento com excelentes preços, conforto e rapidez. Faça-as uma visita e comprove. Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral. Empacotamento e distribuição dos produtos Dadá e Bola Bom. Equipe altamente capacitada para atendê-lo. Casa Coqueiro Avenida Brasil 109-1001 Pavilhão 53 No Seasa do Grande Rio Tira já o telefone 2471-2770 e o fax 2473-1397 Nossa equipe espera por você! Portugal, canta Brasil o melhor da música portuguesa. Essa figura é brutal E só viu um homem da ganete Ah, essa figura é brutal Essa figura é brutal E foi poeta e popularista E dos maiores do Portugal Entrei nessa brincadeira O fogo que me escutai Ah, entrei nessa brincadeira Entrei nessa brincadeira Todo homem da ganete Ai, pro tempo sobe lá na feira É, e é o som do Grupo Focóricão Meio da Garrete Da Casa da Vila da Feira Vamos falar agora É que ela recebeu uma mensagem São Simões Aqui do nosso amigo José Sá Que foi o homem responsável Pela belíssima carreira Belíssima e duradoura a carreira Do nosso querido e saudoso Roberto Leal Foi o ano que a gente teve Do lado dele Tantos e tantos anos O grande empresário Da carreira de Roberto Leal E ele tá num projeto agora Com o marfadista Com a Eliana Martins E ele mandou aqui Uma propaganda de um evento Que vai ter lá em São Paulo No dia 12 de novembro Sábado às 19h Eliana Martins E banda Lealdade Show Gratidão e Homenagem Ao Roberto Leal O convite lá Com preço super especial E será no Arouca São Paulo Clube Rua Vila de Arouca 306A São Paulo Uma noite portuguesa Então Que acontecerá Em São Paulo Com os nossos ouvintes Em São Paulo A Malta Que nos acompanha Grande comunidade Portuguesa Em São Paulo Tá aí esse grande show Dia 12 de novembro Sábado às 19h Com oitana Martins E banda Lealdade Com o show de gratidão Em homenagem ao Roberto Leal E produção Do nosso grande amigo José Sá Foi um homem que cuidou Tantos e tantos anos E o Roberto Leal Sempre muito saudável Sempre muito bem fisicamente E tudo é claro Com a grande ajuda Do nosso amigo Sá Não é isso? Aliás Só Sá Eu tive a oportunidade Pronto Naquela época No início da carreira Do Roberto Nós fomos jantar Num restaurante famoso No Leme Aqui em Copacabana E aí eu vi um produto E eu pedi O Sá pediu E quando o Roberto pediu Simplesmente o Sá Olhou pra ele e disse Não senhor Você não Aí eu digo Pô Sá O cara quer comer isso Pô Aí ele Engorda Agora você vê A preocupação Né? Dele E por isso O Roberto Leal Manteve Né? Sempre A mesma estatura O mesmo peso De toda a vida Quer dizer Roberto O Sá Ali Quer dizer Uma pessoa Que entende Uma pessoa profissional É igual jogador de futebol Tem que ter um empresário Profissional Um empresário Que cuida da carreira dele Senão a coisa vira bagunça Então parabéns Pro Zé Sá Né? O amigo nosso E que sejam Que sejam felizes Que encham lá O Aruca São Paulo Clube Né? Que é o que a gente Tá torcendo Que a gente gosta muito Do José de Sá Com certeza E olha Eu quero Falar aqui É claro Né? Do hotel mais simpático Do sul de Minas Hotel maravilhoso É o Hotel Recanto das Hortências Atendimento único Um hotel Que vai receber O nosso grupo Agora dia 28 de novembro Um hotel Que tem aquele atendimento Que as pessoas gostam muito Você chega na segunda-feira Com o nosso grupo Já senta Numa determinada área Do restaurante Né? Aí vem um garçom Se apresenta E até sexta-feira Ele vai te chamar pelo nome É capaz de você almoçar Lá pedir Um refrigerante Ele tem um determinado refrigerante E na janta Ele já sabe O que que tu costuma pedir Vai então Aquele refrigerante Vai então Quer dizer Te chama pelo nome Até sexta-feira Então aquele atendimento Amigável Que o Recanto das Hortências O mais simpático Do sul de Minas Tem para como Os clientes E nós estaremos lá Dia 28 de novembro Até o dia 2 de dezembro Lembro também Que o nosso programa Tem o oferecimento Do Miracerra Parque Hotel O hotel também O mais luxuoso O sul de Minas Hotel maravilhoso Também A Casa Coqueiro de Alimentos Quem gosta de comprar Feijão de boa qualidade Que é coisa séria Aliás Eu vi uma semana Aliás Uns dias atrás Um feijão Que era um feijão verde Acho que é um feijão mais caro Os caras já pegavam feijão Pintavam feijão Com corante verde E revendiam Com feijão verde Eu assisti isso No programa de Televisão Tinha no Júnior Esse programa Balanço Geral E tal da Record E aí Tinha um grupo Não sei aonde Que chegava Pegava feijão Pintava um feijão Olha a inteligência Desses cidadãos Olha a inteligência Mas falando de O que foi Geraldo? Será? O salmão também A pessoa fala que o salmão Não é rosa O salmão é tudo corante A gente não entende mais nada Mas Isso é um grupo Que fazia coisas erradas E tudo mais Que envolve saúde E tudo mais E foram presos lá E está tudo certo Mas falando de confiabilidade De produto de qualidade É por isso que eu falo bem Da Casa Coqueiro de Alimentos Produtos da Dabo Alamão Feijões de qualidade Feijão Arroz Grão de bico Tudo de qualidade Você encontra Na Casa Coqueiro de Alimentos Aliás Produtos de outras marcas Júnior Júnior Falando da Casa Coqueiro A Casa Coqueiro Ela vende Tudo que é produto É um mercado Vendo por atacado Os comerciantes Que têm Casa Comercial Que têm O seu armazém Que têm O seu pequeno mercado Pessoa vai lá E compra Por atacado Mas tudo que a pessoa desejar Você encontra Na Casa Coqueiro De Alimentos Entendeu, cara? Então as pessoas Podem ir lá Que é confiável Foi a primeira Pioneira Né? Nesse Hoje não Hoje tem aí Uma porção De atacadistas E tal Mas o Zé O Zé Leite Foi o pioneiro No Zé Asa Então um abraço Para ele Um abraço Para a equipe Toda da Casa Coqueiro De Alimentos E ele é uma pessoa Realmente sensacional Uma pessoa maravilhosa O nosso amigo José Leite Está conosco Há muitos De muitos anos E você Se quiser divulgar O seu produto Nós também Temos o prazer A divulgar O seu produto Liga pra nós Fala com o Júnior Que a gente Tem o maior prazer Em divulgar A sua marca E o seu produto No nosso programa Para que a gente Mantenha o programa No ar Senão também Não podemos manter O programa no ar Então você Se tem Se tem a sua empresa Que quer divulgar O seu produto Fala conosco Que nós temos O maior prazer Em divulgar Eu vou falar também Da confeitaria Rita de Cássia Gastronomia Confeitaria Que tem tudo De qualidade Doces, pães, golos Cervejas internacionais Almoços Procura a Confeitaria Rita de Cássia Gastronomia Rolfeu do Pento Número 28 Na Tijuca Um abraço Pra Lurdinha Pro Luizinho Pro Marquinho E também A princesinha das flores Flores mais bonitas Do Rio de Janeiro Manuel Cunha Júlia E toda a equipe Então vamos A mais uma festa musical Levando com a Simões E o Doutor Dia 28 de novembro Tá partindo Com um grupo Com vagas limitadas Para a Passa 4 Você que quer ir Quer aproveitar Aquela iluminação Natalina do hotel Que é coisa Vem pro homem Toneladas de lâmpadas Pelo hotel inteiro Desde o primeiro Portão Até a A quadra de De vôlei Quadra de basquete As árvores Todas enfeitadas A parte de prédio Do hotel Lá dentro do hotel Com aquelas árvores Os papais no leste Então olha Realmente É uma coisa maravilhosa E aquela semana Que você já sabe Vai comer muito bem Café A ponta e jantar Ainda ontem Que nós estamos Nas redes sociais Da Simões Orotu Os pratos A questão rei Para quem gosta Feijão Aquele feijão Tipicamente mineiro E tudo mais Então vocês vão gostar Muito da nossa viagem A Passa 4 Faça a sua reserva Prefixo Prefixo 21 2569 5932 2569 5932 E temos O nosso Whatsapp Que é Prefixo 21 99 850 2636 Vamos a música Que tem muita música Tem notícias de Portugal Tem o clima em Portugal Muita coisa boa No programa Portugal Canta Brasil Mas pra já Vamos nessa próxima faixa musical Que é um heno É Lisboa Menina e Moça Uma música Que pronto Já faz parte Da história Da cultura Da música portuguesa Mas ela é uma edição especial Que foi feita Em homenagem Ao Carlos E do Carmo No qual participam aí Mais de 20 fadistas Se eu não me engano Chegou a 30 Porque cada fadista Canta um trecho Do Lisboa Menina e Moça Então tem Marisa Camané Carminho Ana Moura Entre outros Grandes fadistas Da atualidade Então prestem atenção Na voz E no trecho De cada um Desses fadistas Porque é uma música linda Que eu quero oferecer Com muito carinho Pra minha produtora E minha esposa Carol Que tá aqui comigo Nosso pequeno Dominique Que é Cássia O senhor Antônio Simões Minha Marilene Empatágio Pro Rodolfo E também é claro Pros ouvintes que gostam De um bom fado Comendador Afonso Flor Bela Pros filhos Os netos Dos netos A toda a família Do comendador O Amadeu Prito Chichário Maria Gouveia Chinchado Doutor Rui de Carvalho Maria José Doutora Cristina Abel Machado Adelaide Machado Roberta Rafaela Rafael E. Robson O Manuel Cunha Conceição Cunha E a todos os ouvintes Que gostam de um bom fado Vamos a esse hino Que música boa Que eu falo sempre Música atual Música boa Música pra cima E você encontra No programa Portugal Canta Brasil Então um dia especial Lisboa Menina e Moça O melhor Da música portuguesa No castelo Põe o cotovelo Em Alfama Descanso o olhar E assim Desfaço o novelo De azul E mar À Ribeira Eu encosto a cabeça Almofada Na cama do Tejo Com lençóis Com lençóis Bordados à prensa Na cambraia De um beijo Lisboa Manina e Moça Manina Da luz que os meus olhos Vêem Tão pura Teus seios são as colinhas Varina Pregão Que me traz Pregão que me traz À porta Ternura Cidade a ponto Luz Bordada Toalha À beira Mar Estendida Lisboa Menina e Moça Amada Cidade Mulher Da minha Vida No terreiro Eu passo por ti Mas na graça Eu vejo-te doar Quando um pombo te olha Sorrir És mulher Na rua E no bairro mais alto do sonho Põe o faro Que soube inventar Aguardente de vida Em medronho Que me faz Cantar Lisboa Manina e Moça Verena Da luz que os meus olhos Vêem Tão pura Teus seios são as colinas Varina Pregão que me traz À porta Ternura Cidade Ponto Luz Bordada Toalha À beira Mar Estendida Lisboa Menina e Moça Amada Cidade Mulher Da minha Vida Lisboa No meu amor Deitada Cidade Por minhas Mãos Nos despida Lisboa Menina e Moça Amada Cidade Mulher Da nossa Vida Olá Ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa e também o programa na íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no Youtube Viaje com confiança, segurança e qualidade Com a Simões Eurotur, é relax de verdade Viaje sempre, viaje de norte a sul Viaje, viaje sempre, com a Simões Eurotur Pode confiar, amigo, que a viagem não embola Com a Simões Eurotur, viajar é show de bola Com a Simões Eurotur, viajar é show de bola Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa A emoção rola solta no ar Com Antônio Simões e Simões Júnior Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa É o som dessa bela concertina moda do Portugal Canta Brasil é uma alegria Com a Simões Eurotur Vamos lá para a brincadeira E anda bem, amigo, vamos lá para a brincadeira Já cantei uma cantiga com estas alabumbuas Já cantei uma cantiga com estas alabumbuas Portugal Canta Brasil É, meus amigos e minhas amigas Voltamos com o melhor da música portuguesa E é claro, vamos falar agora que a Simões vai entrar com as notícias de Portugal Vamos falar do clima em Portugal Mas antes de Portugal, vamos falar aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro 26 graus, 1 hora e 59 minutos Em Lisboa, capital de Portugal, 19 graus Aliás, Portugal, pelo que eu estou falando aqui O local não está chovendo De todos os locais que eu vou falar, estão chovendo ou nublado Começando então com Lisboa, 19 graus É, olha como é que está aí Está chovendo bastante No Porto, 16 graus Viana do Castelo, 16 graus Oliveira do Bairro, 17 graus Em Faro, 20 graus Nos Açores, 16 graus Funchal na Ilha da Madeira, 21 graus Braga, 15 graus Coimbra, 18 graus Viseu, 15 graus Bragança, 16 graus Évora, 19 graus Setúbal, 19 graus Vila Real, 15 graus E Castelo Branco, 17 graus Em Lisboa, neste momento, são 18 horas E vamos então às notícias de Portugal Com Antônio Simões Tempo seco e altas temperaturas prejudicam a produção da castanha em Marvão A seca e as altas temperaturas que se verificaram no Alentejo nos últimos tempos Prejudicaram a produção da castanha em Marvão, Porto Alegre Registrando-se perdas que chegam pelo menos a 50% Lamentaram hoje os produtores Em declarações, o produtor José Mário explicou que sofreu perdas com a espécie Mária Na ordem dos 50% em relação ao ano anterior Esperando agora que a campanha da apanha das castanhas da espécie Clarinha venham a correr melhor A quarteira inaugura o primeiro parque aquático indoor da Península Ibérica Já não há desculpa, mas num dia cinzento e chuvoso Para não ir a um parque aquático Isso porque já foi inaugurado na quarteira no Algarve O primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica Esse novo espaço tem também como objetivo chamar e cativar turistas ao Algarve Mesmo durante o inverno Protesto em Belém Forças de segurança exigem aumento de salariais O protesto integra sindicatos e associações da PSP, GNR e SEF Guardas, prisionais, polícia marítima e ESAI Querem que o presidente da república interceba junto ao governo Para que consigam ter aumentos Do porto saíram cinquenta agentes descontentes, sobretudo com as tabelas salariais Seca, peixes morrem na barragem do Conselho Lantejano e Almadona Algumas dezenas de carpas de grandes dimensões morreram numa almofreira no Conselho de Almadona A inveja que secou e a Câmara, embora sem justificação para a barragem, ainda, ainda está a tentar salvar os peixes e a retirar tudo Segundo o presidente do município, resolvemos agir por uma espécie de ética, de moral e civismo E por vermos que as entidades não se estavam a entender, afirmou António Bota Jornada Mundial da Juventude, Louros, irá investir entre nove e dez milhões de euros O presidente da Carta Municipal de Louros, Ricardo Leão Disse hoje que a autarquia irá investir entre nove e dez milhões de euros Na Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 23 Para que se venha em Portugal, em agosto A edição de 23, do maior evento realizado pela Igreja Católica Que contará com a presença do Papa Vai decorrer de um a seis de agosto Nos principais incentivos da zona do Parque Tejo Trancão Numa extensão de cerca de 100 hectares Que abrange Parque dos Conselhos de Lisboa, Parque das Nações, Ida Louros, Sacadém e Babodeia Incêndio teve a evocação do lar em Monte Moro Novo sem vítimas Um incêndio que deflagrou num lar de idosos do Conselho de Monte Moro Novo, distrito de Ébora Obrigou a retirada de 20 utentes e seis funcionários sem registro de vítimas Revelaram os bombeiros e o presidente do município GNR e bombeiros resgatam o espanhol desorientado na Serra do Gerês Um homem espanhol que se desorientou na Serra do Gerês Foi resgatado ao final desta tarde de segunda-feira pela GNR e pelos bombeiros Que deram com ele perto da Meda da Rocauva, em Terras de Moro O turista foi conduzido para a aldeia de Fafião Na zona do Baixo Barroso, na freguesia de Cabril Montalegre encontrando-se com frio, mas sem qualquer ferimento Vamos falar do desporto, começando com o Benfica Benfica vence o futebol do Porto e fica a seis pontos de vantagem O Benfica colocou um ponto final numa série de nove jogos sem vencer frente ao Porto E bateu o rival no Estádio do Dragão por 1x0 Com um golo a ser da autoria de Rafa ao minuto 72 Desde 2 de março de 2019, que as egas não venciam os portistas No triunfo obtido também na evicta por 2x1 Com este resultado, a formação de Roger Schmidt avança na liderança da Liga Ficando com seis pontos de vantagem sobre os azuis e brancos Que fecharam um ciclo de 36 jogos sem perder no seu recinto O time do Porto, Dragões, prometem reação Abre aspas, ninguém recua, fecha aspas Após a derrota com o Benfica em casa por 1x0 Que deixa o campeão nacional a seis pontos dos encarnados Líderes do campeonato O Porto, através da sua conta oficial no Twitter, deixou uma garantia No mesmo sentido das palavras do treinador Sérgio Conceição Na conferência de imprensa Abre aspas, ninguém recua, já pensamos no próximo jogo Vamos continuar a lutar, fecha aspas Esporte em Lisboa Leões assinalam registro de Ricardo Esgaio e Nuno Santos Ricardo Esgaio, contratando a Braga em 2021 e Nuno Santos Vindo do Rio Ave em 2020 Foram homenageados essa sexta-feira pelo Esporte Os dois jogadores cumpriram o centésimo jogo de Leão ao peito E receberam uma placa comemorativa e camisolas para assinalar o registro E falando do futebol português Como a gente já mencionou nas notícias Ontem, o Porto recebeu o Benfica E o Benfica ganhou de 1x0 no Estádio do Dragão Hoje, sábado, a 9 E aí, direto do estádio José Alvalade em Lisboa Para quem não sabe, o José Alvalade O sócio número um do esporte Primeiro sócio, primeiro associado do esporte Por isso o nome do estádio Então, estádio José Alvalade em Lisboa O esporte vai receber o Casa Pia Às 16h30 Na ISPN Número 4 E, senhor Simões, esse clube aí com o nome de Casa Pia O nome até fora do comum Você sabe de que local é o Casa Pia, não? Eu acho que o Casa Pia deve ser Ou é de Lisboa Ou é ali de redor de Lisboa É de Lisboa, é de Lisboa O Casa Pia é de Lisboa Um clube que subiu há pouco tempo E está aí na primeira divisão Do campeonato português Então, hoje, direto do estádio José Alvalade Esporte contra a Casa Pia Às 16h30 no canal E ISPN 4 Às 16h30 horário De Brasília Vamos, então A mais música Aqui no nosso programa Quero agradecer a todos os amigos e amigas Que estão acompanhando o nosso programa Marcel Sangreman Que sempre acompanha o nosso programa Temos um ouvinte aqui Que disse que adora o nosso programa Que está sempre ligado Que é o Charles Um grande abraço também E a todos os amigos e amigas Que estão sintonizados O nosso muito, muito obrigado E vamos Ah, e tem aqui a mensagem também O nosso amigo Marcial Niterói, né Tem a nossa produtora Minha esposa Carol Também mandou sua mensagem Todos os amigos que nos acompanham No YouTube também O nosso muito, muito obrigado Por acompanharem o melhor Da música portuguesa Vamos, então À próxima faixa musical É uma música A gente quer saber Vamos a uma desgarrada Que se chama No Barbeiro Uma desgarrada Bem aquela moda Dos sons do mim E um grupo que já veio ao Brasil Com a Simões Eurotu Com o Portugal Canta Brasil Com o Antônio Siões Um grupo que animou muito aqui Veio uma vez ao Brasil Essa única vez foi Com a nossa equipe E um grupo que está fazendo Muito sucesso lá em Portugal Então vamos Com o sons do mim E quer saber Vamos a uma desgarrada No Barbeiro O programa Portugal Canta Brasil E tem aí o áudio Dos nossos amigos O Pida Ariosa E o sons do mim Que são os dois vocalistas Desse conjunto maravilhoso Que é o grupo sons do mim Então vamos A essa linda desgarrada O programa Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa Olá amigo Simões Aqui é o Jorge Sous do Minto E eu tinha três anos Quando você já começou A zadelhar aí nessa rádio E eu nem nascido era Que espetáculo pá Um grande abraço aqui de Portugal Para toda a família Simões Um abraço pai Simões Já tenho tudo arranjadinho Tenho tudo arranjadinho Na balha que zaurei pente Estou pronto para a minha arte Só me falta o cliente A chamada dou presente Faz favor A chamada dou presente Obrigado Dá-me um jeito nesta crista É já Que eu queria um look moderno Queria ter um corte de artista Vais ser capa de revista Vais ser capa de revista Tu até vais ficar tolo Faço-te um corte da moda Que o que tens é tão parolo E até para teu consolo Dos lados vais ser rapado Vou-te deixar uns penachos Para depois puxar para o lado Estou para ver o resultado Estou para ver o resultado E o teu real valor Mas antes molha-me a cabeça Já está Ao menos que o borrifador Oh barbeiro cantador Que fique bem registado Que eu quero cortar o cabelo Mas não quero o cabelo cortado Escusas de estar descansado Escusas de estar descansado Eu no serviço capricho No cabelo que sobrar Olha no fim e vai para o lixo Olha no fim e vai para o lixo Tu dá-me uma grande saca O cabelo que quer ir aqui Faço-me uma peruca para o careca Eu é que estou a apanhar seca Eu é que estou a apanhar seca E o cabelo continua igual Faz o serviço e está calado Deixa-me ler o jornal Olha Ai meu Deus Diz a notícia principal Aldrabois Diz a notícia principal Já vi Que os famosos trapaceiros Querem nos acabar com o país Como acabaram com os estaleiros Ainda falam dos barbeiros Ainda falam dos barbeiros Como nós há muito poucos Faço barba e cabelo E há burro e salvidos moucos Vou ganhando minha vida Com aquilo que cresce aos outros Tu falas muito e cortas pouco Eu? Falas muito e cortas pouco Com essas tesouras pequenininhas Que cenas eu a fazer Com o cabelo a escadinhas Ai vai, eu me as alminhas Olha Que miséria de trabalho Isto realmente está à moda Mas é à moda do caraças Ah, aí está Se eu não fizer melhor trabalho Se eu não fizer melhor trabalho Com a tesoura afiada Porque com tantos piolhos Só de cabeça rapada Vai-te lavar com quitoso Para matar a bicharada Tens a cabeça carregada Olha aqui Tens a cabeça carregada Como nunca vi ninguém E se trazes assim a montra Que fará o armazém Sou assiado e cheiro bem Ai, piolho Sou assiado e cheiro bem Que piolho Tenho brilho e cheira E se eu apanhei piolhos Foi sentado nesta cadeira Por isso acaba com a brincadeira Livra-me o cabelo das orelhas Que tu de barbeiro pouco tens Tem jeito é para rapar ovelhas Rapo nova, rapo velhas Ser moderno é peça fina Rapo nova, rapo velhas E este Jorge Manuel Ainda te sacou do nariz Com a ponta do meu pincel Com a ponta do meu pincel Bote-seira ou bote-gel Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos da melhor qualidade De música portuguesa E também o programa na íntegra Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil No Youtube Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Erotur Viagens e Turismo 2569-5932 Ou 2234-2084 Ou acesse o site simõeserotur.com.br Simões Erotur Cada vez mais perto de você Boa tarde Você está na Metropolitana M 1090 É, meus amigos e minhas amigas E olha, o senhor Simões vai falar agora Da Simões Erotur Viagens e Turismo Olá, meus amigos e minhas amigas Nós, no dia 28 de novembro Estamos indo com um grupo de amigos Para Passa 4 São Lourenço E Aparecida do Norte Nós estamos também Em fevereiro, no Carnaval Fazendo Serras Gaúchas Com o litoral catarinense Em março, novamente, passa 4 São Lourenço e Aparecida do Norte Em abril, Brasília Pai Eterno e Caldas Novas Em maio, Portugal Do Norte e Sul Magia da Madeira E Santiago de Compostela Na Espanha Com as informações Ligue 2569-5932 Repetindo 2569-5932 Ou WhatsApp Vou mandar um beijo para o Bruno Para a Prim E para o Antônio Também para o Manuel Soares E a Dona Lute O Alcídio e Isabel Meu amigo José Antônio Chaves Estou com saudades, Zé Você sumiu, me abandonou Doutora Cheira também E para a nossa querida Alessandra Que é filhoca do José Antônio Muito idrinho A família toda do Isidrinho Mais a Dona Estela Um beijo para eles José Manuel Alves Maria Gonçalves Alves Em Vila Isabel Meu amigo William Vivas De Andrada e Isaura Que estão indo Passa 4 conosco Para o amigo Ia Jandira No Recreio Um beijo para vocês O Luiz Carlos E a Sandrinha Na Praça da Bandeira Um beijo para vocês Também para o Manuelzinho E a Prudência Que também estão indo A Passa 4 Ex-presidente da Casa Da Vila da Feira Adão Ribeiro dos Santos A Lurdinha de Copacabana E o Antônio Ferreira Um beijo Antônio Um beijo para Lurdes O Rodrigo No bairro do Recreio Para a Madalena Coutinho Coutinho O Daniel Daniel Abreu Um abraço Daniel Para o teu pai Abreu E para a Alice O Comendador Afonso Um abraço Para o Comendador Afonso Ruita Couto Nos Camponeses Rui Ismael Na Casa Trás Montes Ernesto Pires Boa Aventura Na Casa da Vila da Feira Fernando Alves Resumira Vice-presidente Da Casa da Vila da Feira Um abraço Fernando Para a Fátima Cavalcanta Nossa Superfã A Benezinha Na Ilha do Governo Também está indo A Passa Quatro O Adérito E a Beto Também está indo A Passa Quatro O Manuel Luiz Ferreira E a Florinda Lá no Grajaú Um beijo para eles Tudo de bom Manuel Cunha Conceição A Mariana Enfim É todo mundo Que está ligadinho No programa Portugal Canta Brasil Está Lurdinha A Júnior De vez em quando Que eu vou lá Na Lurdinha Tomar um café Com a tua mãe A gente vai lá Toma um cafezinho Com a Lurdinha Que ela é uma pessoa Maravilhosa A Lurdinha Da Confeitaria Rita de Cássia O Luizinho E o Marquinho Aliás Fiquei muito feliz A última vez Que eu vi o Manuel O pai do Marquinho Foi lá fazer uma visita Um abraço Para Manuel Tudo de bom Para vocês E a Confeitaria Rita de Cássia É ali no Largo Da segunda-feira Na Rua Fredo Pinto Número 28 Um beijo Para a Lurdinha Que foi A primeira dama Da casa Trás de Montes De Alto do Ouro É pequena Grande mulher Que eu adoro Que eu amo Um beijo Lurdinha É tu Júnior É Vamos então Dar prosseguimento Ao programa Portugal Canta Brasil Mandando um alô Também muito especial Para o nosso amigo Daniel Alves Lá em Viseu Para sua mãe Alice Estão aproveitando Um abraço Para eles dois Pessoas maravilhosas Lá em Viseu E vamos então A próxima faixa musical Vamos Com ele Saúl Na época Era um garoto Já é pai Já é casado E tudo mais Mas quando apareceu Era um garotinho No estilo Quim Barreiros E tudo mais Cantava umas músicas marotas E cresceu Mas também não mudou muito Vamos então A próxima faixa musical Vamos com Saúl Programa Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa Um dia deste fui ao campo passear E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos os dois conversar Pela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão Vamos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum mal me fazia o melão poder comer Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai, ai, ai Na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai, ai, ai Comi-lhe tudo o que eu queria Ai, 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 ai Comi-lhe tudo o que eu queria Ai, 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 ai Ai, 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 ai E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos os dois conversar Pela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão Fomos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum mal me fazia o melão poder comer Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai, ai, ai Na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai, ai, ai Comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai, ai, ai Na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão Comi-lhe a melancia Ai, ai, ai Comi-lhe tudo o que eu queria Ai, ai, ai É, meus amigos e minhas amigas, voltamos com o melhor da música portuguesa, a música animada, a música pra cima, é aqui no programa Portugal Canta Brasil, desde o dia 7 de dezembro de 1977, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso programa, as pessoas que nos sintonizam, seja pela Metropolitana M90, seja pela internet, pela transmissão no Facebook, os amigos que nos acompanham via YouTube posteriormente, durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, qualquer horário, a pessoa também pode acompanhar, assim como o programa de agora, que estará disponível daqui a pouquinho também no nosso canal no YouTube. Senhor Simões, quem quiser, passa quatro, dia 28 de novembro, ligue, faz logo a reserva, porque são vagas limitadas, o hotel passou um número X de quartos, e, né, a gente, se a gente pudesse, a gente levantava mais um prédio lá no hotel, né, mas não tem como, está muito em cima da hora, então quem quiser, nesses quartos que restam, quem quiser, ir conosco, muita gente deixa pra cima da hora, pro último mês, e aí pode, infelizmente, ficar sem vaga, então quem quiser, é só entrar em contato, não é isso? Exatamente, 2569-59-32, agora, depois do programa, podem ligar, que eu vou conversar, com quem ligar pra nós, eu vou bater aquele papo, ou então, ou então, 99850-2636, pra quem tem WhatsApp. Isso, pode mandar mensagem no WhatsApp, e aí, quiser saber do sul do Brasil, Portugal, Passa 4, Pai Eterno, que é uma viagem que a gente está programando, é só entrar em contato com a gente, com esses números, 2569-5932. Senhor Simões, vamos então às nossas despedidas. Muito bem, quero agradecer a você, quero agradecer a Geraldo, um beijo pra você, um abraço para o mineiro, né, da metropolitana, nosso amigo, nosso irmão, quero agradecer ao nosso ouvinte, que ficou ligadinho conosco, e foi um prazer enorme estar do vosso lado, prometendo voltar no próximo sábado, a uma hora da tarde, se Deus assim nos permitir. Boa tarde, Rio, boa tarde, Brasil. É, e eu, vamos embora, vou dar vida aqui, me deu vida, vamos chegando ao final de mais um programa Portugal Canta Brasil, quero agradecer a grande audiência do nosso programa, a todos os nossos queridos ouvintes, o nosso muito obrigado, por acompanhar o nosso programa mais um sábado, também, aos patrocinadores, e você tem a sua marca, a sua empresa, quer divulgar aqui, entre em contato também pelo nosso e-mail, portugalcantabrasil.com, e manda pra gente a sua proposta, a gente divulga a sua marca aqui no nosso programa, aí nas redes sociais, acesse o nosso site, Portugal Canta Brasil, o nosso Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, e o nosso canal no YouTube, se inscreva, siga o programa de hoje, estará disponível também no nosso canal no YouTube daqui a pouquinho. Fiquem agora com o Homer Napoleão e toda a sua equipe maravilhosa, programa Nota Mil, mais uma vez, muito obrigado a você que está na Escuta, sábado que vem, tem mais Portugal Canta Brasil, das 13h às 14h30, horário de Brasília, encontro marcado. Geraldo, muito obrigado pelo seu excelente trabalho, mais um sábado, um abraço pra você, pra sua família, pra toda a equipe da Metropolitana, a Paula Macei, diretoria, pra minha produtora e minha esposa Caroline também, o nosso pequeno Dominique, a Cássia, o Sr. Antônio Simões, meu irmão Marilene, pra Tati, pro Rodolfo, e pra todos vocês, queridos ouvintes, um beijo nos vossos corações, muita saúde, e muito do Melhor da Música Portuguesa, sábado que vem, aguardo todos vocês. Sou o Simões Júnior e esse foi o Melhor da Música Portuguesa, programa Portugal Canta Brasil. Música